Dá pra tirar isso? Ah! Agora o alien vem. Eita, não. Fiquei sem encher a cara agora. Eu cuido disso. Franks estão enviando um cadáver para o necrotério. Do sexo feminino. Trinta e poucos anos. Ferimento no tórax. Eu mesmo quero lidar com esse caso. Então por que você não sai mais cedo hoje? Lingard. Franks, a preocupação com o fechamento do C... Do C-Cristalbo foi observada. Mas eu lhe garanto que uma evolução é 100% necessária. E apenas temporária. Minha prioridade é o bem-estar dos vivos. Enquanto você parece estar mais preocupado com os mortos. Se você está preocupado com as oscilações de energia. A temperatura necrotério e as condições dos cadáveres. Basta regular o sistema de refrigeração. Mas saia daí o mais breve possível. Lingard. Nada. Nada. Oh caramba, faltou um ano. Você conseguiu bastante choque. Essa arma é chocante. Sim, sim. Realmente é. Não está errado. Resfriando do sistema. Alerta. Cilindro de hidrogênio. Unidade U6. Não encontrada. Tem que colocar lá um cilindro. Minha perna aqui. De leves. A gente vai ajeitar na cadeira. Porque se eu tomar um susto eu não quero quebrar ela. Ai filha da puta. Ai filha da puta. Tá de sacanagem mano. Não tem dois aliens não mano. Não sei se esse aqui é o alien do primeiro filme que acho que ele não morreu. Se me lembro bem. Ai só tem um mesmo. É o mínimo né velho se você dá hit kill. Porque não faz sentido ele dar um tapinho e você conseguir correr. A intenção é você não ser pego. Se você for pego você morre. Como é que eu vou fazer essa parte com ele aqui velho? É basicamente resumir o jogo inteiro agora né. Só tem três pessoas na live. Pois é Luiz. Eu não sei o que está acontecendo ultimamente mano. Mas fazer o que? Tem que continuar trabalhando né. Pode desanimar por causa que o público está baixo. Sinceramente eu não sei o que está acontecendo. Não sei se eu mudei. Não sei se a galera enjoou. Mas. E aí Grimler. Boa noite mano. Acho que ele vazou. Não ele está ali. Não tem como mano. Ele é um corredor só. Agora ele vazou. Eu só queria pegar essa parada e colocar ali. Mas não dá. Ah. Boa. Pô. Era pra matar ele de susto velho. Era pra matar ele de susto. E ia funcionar perfeito velho. Caralho, caralho, caralho! Tá aberto isso aqui agora Tem lugar pra esconder aqui Qual a relação do alho com o frio? Ele voltou pra sala dele Eu acho Essa aqui que eu preciso Vou ficar aqui até ele ir embora Se não ele abre a porta quando eu to colocando o cilindro ali, eu tomo no meu brioco Ele ainda não foi Como esse alien sempre sabe onde você vai estar Toda a programação do jogo foi gasto no alien Basicamente isso Ele escuta eu falando Vai embora Feito Dá licença, vou colocar esta merda aqui Valeu falou Nem vou ver o que vai acontecer Só vou torcer pra que seja alguma coisa útil Ah, acho que agora abriu a sala da esquerda ali É bem provável, né? Deixa eu ver se não vai ficar puto que eu ligar ar-condicionado de novo, né? Liguei o ar-condicionado aí, vai fazer o que? Vai fazer nada, mano! Tem mó calor, velho! Dá vira aí, ó Olha o sinalzinho Desceu Para de ligar o ar, sangue! Para de ligar o ar, sangue! Para de ligar o ar Meu cachorro latindo quer me sacanear, né? Não, velho! Mano, não tem lugar para esconder nessas salas, é uma merda Ah velho, o que eu faço? Não vai dar tempo de olhar esse negócio nem ferrando Nem ferrando que vai dar tempo O que que tem aqui? Eu nem sei o que que tem Acesso à ventilação? Sim, por favor Com certeza, vou correr sim, fica tranquilo, vou correr, só porque você quer Eu desliguei a iluminação Para ir para a ventilação Sabe o que é pior com o alien? O alien escuro Ele é Rafael Ele está na sala aqui da frente Eu vou ficar aqui mano, está friozinho, está confortável Eu gostaria de salvar o jogo, se eu sempre permiti Ele não permite, proibido de salvar o jogo Ele está em aula Sai desgraça, eu quero salvar o jogo Todo dia Todo dia Tudo bem Nossa, foi PAH 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 Que pariu, cala a boca computador Tá, ele vazou. Mais ou menos, né? Pra zonar, tá aqui, ó. Oi! Eu! Eu! Vem então, vem então, vem pro pau! Triste. Vamos ver aqui a parada. Fazendo as rondas. Mensagem para quando o Lingard retornar. Preparei os pacientes na ala de traumas para serem transportados da melhor maneira possível. Antes que o Waits exore o local, eu vou subir até a ala psiquiatra para garantir que ninguém tenha ficado para trás. Estamos ficando sem remédios, por isso vou visitar a farmácia depois que voltar. Está tudo muito tranquilo desde o fechamento. Espero que você traga boas notícias. Informação de relatório gravada em 3 de novembro de 2137. Autor Lingard. Ok? Aqui é Lingard. Oficial médica sênior. Estação Sevastopol. Eu quero... Um PC melhor, aparentemente. Ok. Eu quero que fique registrado. Que fui coagida com relação ao paciente zero comprometido. Ok. Foi isso que ela disse. Eu sinto muito. Ok. Eu não tinha a menor ideia do que iria acontecer. Bom, acho que o Alien ouviu a Petcine. Então... Pra ver ele não gosta de youtuber, né? Tem isso. Petcine, né, velho? Tem que contar a história. É a mesma história de todo o Alien, velho. Os caras vão para a nave. Aí tem alguém infectado dentro da nave já. Ou... Descem no planeta, que é a missão deles. Aí se infecta dentro do planeta. Aí volta para a nave e ninguém sabe. Ah, ele não sabia que estava infectado. Aí o bicho explode. PÁ! Dilacera a pessoa. Aí, porra, mano. O cara está infectado mesmo, velho. Que merda, hein? E agora? Agora todo mundo morreu. O primeiro Alien é assim. E os últimos Anens é assim. Ah, velho. Vê como que ele me viu. Não importa o que você acha. Precisa fazer. Porque eram todos fora da San Cristobal agora. Sabe que nós iniciamos isso aqui. Eu lamento muito pelo que isso significa para os pacientes que não podem ser transferidos. Mas é a única maneira. No final dos avisos. Delegado Federal Waits. Gente, se alguém quiser ler com calma, pode pausar, tá? Bom, eu preciso que vocês foram lá na área. Médicos estamos atendendo na toa e na habilitação. As pessoas estão lutando por isso e aproveitando. Nós estamos mais felizes chegando do que médicos para tentar analisar a minha equipe. ... . 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 Desligar válvula, incêndio detectado na rede, desligue a válvula Doze, doze... Que? Puta, não é... é... é assim que eu peguei agora, né? Vinte e cinco, zero e cinco . 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 A instalação médica São Cristóvão recomenda o seguro médico 6 Abre, abre, abre Opa! Tudo bom? . 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 É verdade, foi mesmo. Errado não está. Acho que até o inferno é melhor que o alien aqui Estou tremendo Eu saí de fininho Eu estava tentando entender agora? Sabe como eu estava tentando entender agora? Como eu perdi vida? Minha vida estava na metade, nada me atacou além dele Aqui tem alguma coisa de útil Relatório, foda-se Isole a cena Isole a cena e não deixe ninguém tocar em nada até que García chegue pro vitamiflores Mantenha isso entre nós, quero silêncio total A última coisa que essa estação precisa é de pânico e outra coisa Se eu descobrir quem faz isso pro Ransom, vou fazer com que coma o próprio distintivo Ele apareceu, citou os privilégios da Sicsson e viu a porra do desastre de Camarot Esse é um incidente sério, não preciso do Ransom complicando ainda mais as coisas Porta aqui, não sei o que tem Uuuuh Save game Cala a boca boa, cala a boca Cala a boca Deixa eu salvar o jogo, cala a boca Vai chamar o bicho Inimigos próximos aonde? É o seguinte Comenta calma nesse hora Um botão Apertar o botão? Por que eu apertaria isso? Nananana O alho não veio aqui, maluco O bicho já deve estar vindo correndo aqui Caraca, e a babinha aqui, ó Por que está pingando a babinha se ele já saiu dali? Hã? Babo fantasma, olha lá A instalação médica a San Cristóbal, recolta o seu médico fixo Alívio quando vocês estão longe de casa Ah não, vocês não, mano Vocês são muito chatos na moral, mano Vai me dar um susto, né? Tem certeza que vai me dar um susto, você é uma corno Tá... Inicia a evacuação da instalação médica a San Cristóbal Ué, mas... É... 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 Olha, é Júpiter Eu ainda acho que é Júpiter, mano Vocês acham que é Júpiter? Ou sou eu que acho que é Júpiter? Parece muito Júpiter, velho É o que eu falei, mano Tem uma sonda na NASA em Júpiter Então o filme do Alien está muito próximo de acontecer, gente Só é questão de tempo para mandar uma nave de verdade O que fazer de novo a parada? É... 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 Beleza, eu soltei os androides, para que? Para que eu soltei os androides? O que me ajuda? Vou me atrapalhar mais Estou ótimo, meu querido. Nunca estive tão bem na minha vida Opa, e aí, véi? Beleza Pode ir aonde, mano? Calma, 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 calma E pra onde? Aonde você quer que eu vou, meu filho? Fuja pela recepção da instalação médica Hã? Aqui? Eu não sei, aqui? Espera, ambos Operating? Eu não sei Hein? Fudeu Cuidado com o teto Eu nem sei onde está o teto Eu estou indo para o lado errado Talvez seja aqui 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 O que é isso? O cara do nada ali? Que porra é essa? Valeu, Alien Moleque louco Matou o cara lá, velho Muito bom, Alien Eu acho que é zica, mano Eita, eu vou ficar de louco com essa luz aqui Tá Eu poderia entrar aqui, pegar um atalhos Aí desce pra cá, vem pra cá Acho que dá Morra Morra bão, hein? Oh, perdão, foi um elogio Foi um elogio Não YOLO Só se vive uma vez Só se vive uma vez Só se vive uma vez Espera, exit ali? Ali Corre, corre malandro Corre malandro Corre malandro Corre malandro Vai, abre a porta Abre a porta Ah 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 Meu Deus do céu Ah 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 Eita porra Caralho Ah Ah Quase foi o meu coração Ah Filho da puta, mano De novo? Pra onde, mano? Eu nem sei, velho Ei, ei, e agora? E agora? E agora? Pesquisar Pesquisa Sensor Foda-se O que é isso? Digita 1, 2, 3, 4, 5, 6 Fuja Não tem pra onde fugir O que é isso? Ninguém liga Eu gostaria de entrevistá-la sobre suas experiências na estação Sabe? Os recursos médicos limitados Os efeitos metais sobre os clientes do espaço federal Esse tipo de coisa Mas... Doutora Eu ouvi dizer Que aconteceu um tipo de incidente no hospital de sentimento Eu não tenho nenhuma filiação corporativa Vou tomar nota de cada declaração que você queira me dar Ligue pra mim Ué Não tem nada pra abrir a porta ali Dei pra ganhar um negócio Morri Morri porque... O que é isso? Deixa o gás Tá matando Ah Hum 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 Vai minha filha Você vai morrer Eu vou morrer de qualquer jeito Porque minha vida tá acabando Vem embora velho, vamo! Morreu 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 Tamo com um teco da vida Um teco da vida Um teco da vida Um teco da vida A tensão que esteve tão alta Um teco da vida Acho que eu morri Eu não tenho como fazer medkit Acho que eu morri Eu vou morrer nessa parte que eu não tenho como fazer medkit Nossa, olha minha vida De novo Falou Luiz, boa noite Sonho com um alien Um peido e eu morro Um peido e eu morro Um peido e eu morro Daqueles bem fedidos mesmo Alô E aí, só pegar o elevador e vazar? Pego na armadilha, fui pego mesmo, bonito Nunca antes alguém foi pego na armadilha tão bem quanto eu Só não caio para trás porque não tem espaço Porque é minha cama Eu não quero Eu não quero Eu não quero Eu não quero